Por que que eu escolhi esse carro? Bem, por que que eu escolhi o Renegueiro? Eu estou aqui com minha esposa na Chapada dos Veadeiros, na cidade de Alto Paraíso. Nós viemos de Macaé. O que a gente fez? A gente saiu de Macaé, nossa casa em Macaé, a gente saiu de Macaé, pegou um voo até Brasília, e em Brasília fomos na localiza. E a localiza hoje em dia, pelo menos aqui em Brasília, na maioria das cidades, capitais, ela tem três tipos de categorias de SUV. Categoria 1, que é o SUV de entrada, aí a gente está falando aí de... é o Cactus, da Citroën, você tem o Peugeot 2008, e... não lembro mais qual agora, talvez o Duster, se eu não me engano, o Duster. Aí a categoria intermediária, que eles consideram já, aí você pega o Renegade, o T-Cross, o Tracker, e o novo Hyundai Creta, 1.0 Turbo. E a categoria acima, que seria já os SUVs, que eles consideram como melhores, aí a gente está pegando aí o Jeep Compass, o Tiggo 7, às vezes pega o Tiggo 8, a Equinox, da Chevrolet, e essa categoria de carro. Não sei se tem outras opções. Muito bem, por que a gente escolheu a intermediária? Aqui, quem conhece aqui, a Chapada dos Veadeiros, sabe que o terreno aqui é muito acidentado, é muita pedra, muita... se roda praticamente o tempo que teve estrada de chão. E aí, eu queria um SUV, porque eu não queria um carro que fosse tão baixo, pensei em pegar um 4x4, confesso que uma das razões de ter alugado é que a gente vê se dá a sorte de chegar e pegar um Renegade 4x4, não foi o caso, peguei um 4x2, mas... calma que eu vou beber uma aguinha, peraí. Então, eu bebi uma aguinha aqui, agora deu uma relaxada. Muita poeira aqui, porque a gente deu uma tacada. Então, e aí tinha a opção do... Tinha a opção... Por que a gente pegou o intermediário? No Cactus e o Peugeot 2008, eles são baixos, é praticamente um hatch ou um sedã. E aí a gente ficou com medo de ficar batendo o fundo do carro. Inclusive, tem algumas pessoas que a gente conhecia aqui durante as trilhas das cachoeiras, que perderam, inclusive, peito de aço, danificaram o carro por baixo e tal. Então, assim, era uma preocupação que a gente tinha, e graças a Deus aqui não aconteceu. Dez dias voltando com esse carro, o carro realmente superou as expectativas. Eu já tive Renegade, modelo anterior, tive dois, na verdade, pela empresa, que foi o Sport 1.8, e depois o Longitude 1.8, e realmente, a versão Longitude é fecha o olho e vai de Longitude, porque... A não ser que você esteja... Porque, assim, se você começar a ter disposição para ir investir no Renegade mais caro, eu sugiro você partir para um Compass. Agora, entre o Sport e o Longitude, faz o esforço e pega a Longitude, porque você tem muita coisa melhor. Farol melhor, painel melhor, acabamento melhor, sistema de cor original, que você tem que ficar botando fora, que acaba nunca ficando 100%, fica fazendo barulhinho, na hora que os caras montam esses encaixezinhos aqui, esses encaixes de detalhes, quando você manda fazer, nunca fica bom. Então, assim, dificilmente vai ficar legal. Então, assim, multimídia já vem melhor, multimídia maior, sabe? Cara, coisa de indução, porra, sistema de câmera, coisa que você não vai botar, não vai ficar tão caro para você botar por fora, que não vai valer para ele. Assim, é tanta coisa melhor que vem do Longitude para o esporte, que compensa. Mas bem, fizemos a escolha da categoria intermediária de SUV, até por causa de preço, era quase o dobro do valor, o aluguel se fosse o Compass, que é o carro que eu queria. Gosto mais do Compass do que o Renegade, confesso, realmente é um carro melhor, mais caro também, mas é melhor. E eu já estava meio enjoado do Renegade e tal, não queria pegar o Renegade, confesso. E aí, o que aconteceu? A minha ideia era pegar um T-Cross, confesso, pegar um T-Cross ou um Tracker. E aí, quando eu cheguei lá na Localiza, tinha todos eles, e não dava para comparar. Quando eu olhei o Renegade, nessa versão aqui, Longitude, com tudo que esse carro vem de acessórios, com tudo que esse carro vem de tecnologia, direção semi-autônoma, conforto, na hora que você entra no carro, você senta, suspensão independente na traseira, é o único da categoria, que tem suspensão independente na traseira. Pô, quem dirige, tanto no asfalto, quanto falar de estrada, mas principalmente no asfalto, você dirige em alta velocidade no asfalto, um carro com suspensão independente na traseira é outro carro. A viagem fica muito mais gostosa, muito melhor, muito mais segurança também. E falar de estrada, também ajuda muito, o carro balança muito menos. A suspensão copia melhor o percurso, o solo. Então, assim, realmente, quando você, se você, eu tive a oportunidade, tinha todos eles, um do lado do outro, entrei em todos eles e não dá para comparar. O conforto, a sensação de segurança que você sente nesse carro aqui, no Renegade 2023, comparado com seus concorrentes, realmente é imbatível. Rodrigo, os outros carros são ruins? São outras propostas. Então, por exemplo, se fosse para rodar, talvez, com quatro pessoas dentro do carro e só na cidade, talvez eu tivesse escolhido o T-Cross. Por quê? Porque o T-Cross, ele tem realmente uma distância entre eixo melhor, maior do que esse carro e ali atrás vai um pouco mais confortável quem viaja atrás. Mas é um carro mais baixo, sabe? Ele é, eu fiquei com medo de bater o fundo e, assim, o painel do T-Cross, dependendo da versão que você ficar, realmente é um painel bem bacana, todo digital também, legal. Mas, assim, em nível de segurança, de conforto, assim, sabe? Você sente mais brutalidade, vamos dizer assim, um carro que te abraça mais, protege mais o Renegade, passa mais essa, 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 essa sensação. O Tracker é um carro que eu acho bacana e, ao mesmo tempo, não acho. Eu acho que a frente dele é muito bonita, o banco dele é muito legal, confortável, do motorista carona, agora, você pega o Tracker, parece que é um carro que está ultrapassado, embora seja um carro novo, painel analógico, sabe? Assim, não tem tantas tecnologias com esse carro tem. E, e aí você fala assim, pô, será que vale a pena? Não sei, eu achei que não valia. E, o que eu achei mais fraco de todos, e aí, provavelmente por causa da versão que tinha lá disponível, era o Rebuy Creta, que era a versão modelo novo, mas uma versão meio que de entrada, e realmente estava muito pelado, olhei assim, eu falei, caraca, não vou pagar o mesmo preço para ter um carro de entrada. Então, isso também é legal, quando você aluga o carro, por exemplo, nessas locadoras, porque isso não dá sempre na localiza, você tem várias faixas de preço, porque como eles compram o lote do carro, você consegue às vezes alugar carros melhores, linhas especiais, séries mais caras pelo mesmo valor, já que eles pegaram o lote inteiro do pátio lá do fabricante. Então, bem, estamos aqui, 10 dias com o Serenegade, Serenegade 1.3 Turbo, versão Longitude, ano 2023, e estamos muito satisfeitos com o carro, tanto eu quanto minha esposa, tanto eu dirigi bastante, como ela dirigi bastante, a gente já conheceu o Renegade, de versões anteriores, e essa que realmente superou a expectativa, me fez até repensar na possibilidade, quem sabe, ter novamente o Renegade no futuro. Eu tinha, confesso que eu estava meio enjoado do Renegade, mas, embora seja muito parecido o desenho das versões anteriores, o comportamento, o conforto, a desgiribilidade do carro, realmente melhoraram muito nessa versão, desse motor 1.3 Turbo, realmente vale a pena. E na versão Longitude, realmente ela é campeã. Tá? Então, espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou, já compartilha, dá o seu joinha, ativa o sininho, se inscreve aí no canal, se você não está inscrito ainda, tá bom? E um abraço, e até o próximo vídeo. Valeu! E aí, Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti